Música Pessoal, nós estamos aqui em mais um posto do grupo Tamandaré Esse grupo que vem fazendo história na nossa região, né? São mais de 23 anos vendendo combustível de qualidade para os nossos carros, né? Eu estou com o Fábio, vamos conversar um pouquinho, tudo bem Fábio? Tudo Fábio, posto crescendo a cada dia e o preço lá no chão e o combustível de qualidade Isso, cada dia mais qualidade, prestação de serviço, estamos firmes Bacana demais, gente, está passando as imagens aí, são vários postos aqui em Alfenas e região E o preço muito especial do grupo Tamandaré, né? É bom ressaltar, né Fábio, que sempre tem as promoções, né? O pessoal fica ligado que o preço é mais especial quando tem a promoção Isso, direto está fazendo a promoção aí, está jogando na rede aí, Facebook aí Está mostrando aí, divulgando os nossos preços aí Passa para a gente o endereço dessa unidade aqui Avenida Dr. Link Vestim, Silveira, número 1900 Telefone 035-32-92-3221 Gente, posto do grupo Tamandaré Combustíveis de qualidade para os nossos carros Pensou em combustível? Tamandaré Vem pra cá Vem! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti